Olá pessoal, hoje eu quero falar para vocês desse adubo maravilhoso que eu tenho aqui. Vou contar para vocês esse adubo e quero falar também para vocês do projeto Biofortificando Vidas, que é uma iniciativa minha. Eu planto alimentos biofortificados, por exemplo, essa batata maravilhosa desenvolvida pela Embrapa, a BRS Nutt, em homenagem à grande cientista brasileira Marília Nutt. E é uma batata doce biofortificada, riquíssima em nutrientes, muito bacana. As folhas podem fazer saladas e a própria batata em si é maravilhosa e riquíssima. Se você quiser uma muda dessa batata para ajudar a combater a insegurança alimentar no Brasil, você solicita essa muda, propaga gratuitamente na sua casa e faz a doação também para quem solicitar. Então assim a gente ajuda todo mundo, principalmente as populações carentes que necessitam. Então se você precisar é só falar. Só falar comigo que você recebe gratuitamente a batatinha doce, a muda da batatinha doce BRS Nutt da Embrapa. E eu queria aqui falar para vocês desse adubo aqui que é caseiro e que é maravilhoso esse adubo aqui. É o pó do café velho de ontem, que você não vai usar mais, sem açúcar, sem adoçante. E você simplesmente coloca no vasinho, na planta, diretamente no solo. E depois rega abundantemente para penetrar no solo. As plantinhas amam. É isso aí pessoal. Então ajudem o canal a crescer, curtindo, compartilhando e deixando o seu joinha joinha aí. Um grande abraço, Deus abençoe a todos nós.